Olá, meus amigos do Seu do Meio do Nosso! Estamos aqui hoje com mais um quadro de humor. Quatro sexta-feiras de humor, gente, pra você. E a segunda, e o segundo quadro, a segunda sexta-feira de humor, que é a Turma do Mário, né? A primeira foi um dia 100, e semana que vem Família Maluca, e a última sexta-feira vai ser a Escolhinha do Bilu. Bom, gente, vocês lembram que quando terminou a história da Turma do Mário, o Caninha, ele aprontou lá com a Turma do Mário, né? Então vamos ver como é que ficou? Vamos lá, gente, a primeira vinhetinha. A Turma do Mário Tem o Caninha, o Perfeito, o Zezinho, o Braguinha Tem o Português, a Caveira, a Caveirosa E tem o Roberto também É a Turma do Mário Mário, Turma do Mário Turma do Mário, Turma do Mário Caninha, acorda que eu quero falar com você Passa aqui agora na sala, vem aqui na sala agora Vem aqui, eu quero que você me dê uma explicação Do que que você fez com o dinheiro que você gastou Mário, mó frião, tu me tirou da cama, rapaz, tá mó frião Tô morrendo de frio, cara, e tu me tira da cama Qual é que é a explicação que tu quer, cara? O aparelho é o seguinte Eu tava com uma grana, um dinheiro, beleza? Tava pra comprar uma moto, só que eu precisava da outra metade O que que eu fiz? Eu peguei essa grana, emprestada É claro que eu ia devolver pra você E peguei a grana da despesa, né? Aí eu peguei e vi a moto e comprei a moto Pronto, beleza, comprei a moto Aí, de repente, você chegou e deu por falta do dinheiro Eu tinha que te explicar Claro que eu ia te explicar, lógico Eu nem ia ficar sem te explicar Só me diga uma coisa, caninha Como é que vai ficar a situação agora? Como é que eu vou pagar a despesa agora? Não, como é que eu vou pagar a conta de luz? Como é que eu vou pagar a conta de água? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar aqui o condomínio? Me explica como é que eu vou fazer Da onde que eu vou tirar dinheiro agora, caninha? Olha você, você se me apronta O Zezinho não faz isso O Zezinho racha a despesa numa boa Mas você sempre me apronta Cara, não pode Tá vendo? O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou... Me explica o que que eu vou fazer agora Cara, eu tenho uma solução É uma solução maneira O negócio é o seguinte Fala com o Roberto Ou então com o Portuga, cara Ele te empresta o dinheiro Tu vai pagando a jura aí Vai pagando a prestação Sei lá o que tu faz, cara Mas aí tu pega o dinheiro com ele emprestado Beleza A gente paga aqui as contas todas A moto fica comigo Beleza Não tem outra coisa pra fazer Tu faz isso, cara Então a gente, ó Fica tranquilo Fica susto, cara Fica susto Que a gente vai pegar o dinheiro Beleza Emprestado com o Portuga Com o Roberto A gente paga as paredas todas Quem pagar, beleza E aí, ó Beleza Não tem mais nada, não Beleza Não tem mais nada, não Né, Caninha Beleza Não tem mais nada E aí Como é que eu vou ter cara De pedir dinheiro pro Roberto Por Portuga, Caninha Ah, onde é que tu tá com a cabeça, Caninha Olha Você que não me venha com mais Com complicações, não Que, ó Eu vou te contar Eu vou te contar Você realmente É uma figura, Caninha Não dá pra entender Você é uma figura Você faz as coisas Esconde as coisas de mim Quando eu vou pegar o dinheiro Pra despesa Pra pagar a despesa Você comprou um outro Não, eu não acredito Que você fez isso, cara Eu não acredito Não, eu não acredito Sinceramente Eu não acredito Tá, eu vou tentar ver com o Roberto Pra ver se ele empresta a grana Vou tentar ver Alô, Roberto Ô, Roberto Beleza Ô, Roberto Não sei nem como te falar isso, rapaz Eu tô numa situação complicada aqui O negócio é o seguinte Não Não, agora você Vou justificar a situação O negócio é o seguinte O Caninha, né O nosso amigo aqui Que você conhece, né Ele me aprontou uma coisa Ele O que que ele fez? Ele tava com a metade do dinheiro Pra comprar uma moto, né O que que essa gracinha fez? O que que esse nosso querido amigo fez? Ele pegou o dinheiro Que eu tinha Pra despesa de casa, né E ele comprou a moto Simplesmente ele fez isso, Roberto Agora como é que eu vou pagar essa despesa? Ô, Roberto Eu fiquei até meio sem jeito Tá bom? Não, não Eu vou pegar o dinheiro aí com você Tá bom? Obrigado Ô, Roberto Desculpa aí, cara Mas é É, você tá sempre quebrando meu galho Desculpa aí, viu? Tá bom, meu amigo Valeu, um abraço, Roberto Essa você tá indo pra Nova York Logo mais, né Beleza Então eu vou pegar com você Passar no escritório Aí, ó Consegui o dinheiro, hein Seu caninha Não vai me aprontar uma, hein Tu não vai me aprontar uma Beleza, beleza Mas tô esperando uma ligação aqui, ó Tô trocando aí Alô Fala, Braguinha Beleza? Tranquilo É, menina Maravilha Deixa eu preparar o espírito do Maio aqui Vou falar com ele, beleza? Valeu, valeu Bração Valeu, Pinho Aí, Mari A parada é a seguinte Eu preciso falar uma parada contigo Mas é uma parada assim Tipo Tipo urgente, sabe? E te dar uma notícia Nessa parada que eu vou falar aqui Beleza? Não O que você vai aprontar nessa vez, caninha? Não Não, não Me vem, por favor Me vem dizer Que você vai comprar mais uma coisa E vai usar meu dinheiro novamente Não Qual é o problema, caninha? Qual é a notícia que você vai me dar? Eu só espero que não seja nada Tomara que não seja nada de dinheiro Por favor, caninha Xiii O que será que vai acontecer, gente? Qual será a notícia que o caninha vai dar a ele, né? Você vai ficar sabendo No próximo episódio da Turma do Maio, beleza? Se você gostou Joinha maroto Deixa Compartilha em suas redes sociais Não se esqueça de acionar o sininho Para receber todas as notificações De todos os meus vídeos Beleza? Um beijo No coração dos todos E o meu habitual partiu Até a próxima sexta-feira Com mais um quadro de humor A família maluca, beleza? Valeu E na outra escolinha do piloto, beleza? Valeu, gente Aquele abraço Partiu E aí